Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 1, 0, esquerda TAM 3528, 1, 0, esquerda Avento 1, 7, 0 para os 8 nós Ajusta no 0, 5, aguarde autorização 0, 5, aguarde autorização 0, 5, aguarde autorização 0, esquerda, TAM 3528 0, imparações 0, 5, aguarde autorização Vai, passa! 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 Senhor e garra Bicara 3528, 1 na zero esquerda, vento, 1 na sete, zero graus 8, mais 1,5, nós dois pulos, autorizado Cv, posse, bispo zero esquerda, está 352Z Cv, bote, C, 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 C Valeu, faça, avim para a roca, estou em bota aqui Cv, posse, posse, C, 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 C Estão em barulhos, voa atao 3383, RL-B, tango, no zero esquerda Boa T3383, continue a aproximação pelo no zero esquerdo, o vento no oito, zero graus nove, nós, o ajuste no zero, um no mim agora. No zero no meia, pito no zero esquerdo, T3383. T3383, no zero esquerdo, o vento no oito, zero graus nove, nós, o uso autorizado. Apesar do pouso, o no zero esquerdo, T3383. T33528, libera na osta. T33531. T33531. An proteção do non oído, podemos? An proteção do non oído, né, né, né? . 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 Correio Guarulhos, boa, Papacéia, Golfo Serratago. Correio Guarulhos, boa tarde, Golfo Serratago, vento 1 no 9, zero grau 7, nós agitamos 1 no 0, no meia, acabou de pousar 1 triplo 7, já tem o pão de autorizado na 10 direita. As condições, com terça escuta, o Golfo Serratago. 1 no 250, 1 no 2045, vamos voo. 2045, voo 1 no 250. 73463, cruza em esquina do outro lado, o solo 1 no 269. 5 cruzamento da 1 no 2045, voo 1 no 269, voo 1 no 269, voo 1 no 367. Catarys 7, 7, cross runway 1 no left, the other side, ground 126, this is 1 no 9. Cross runway 1, 0, left, on the other side, ground 126, 9, it's tied 7, 7. Oficio Serratago confirmando, pouso autorizado na 10 direita, vento 1 no 8, zero grau 7, 9. Livre pouso na 10 direita, o Golfo Serratago. 2139, cobre o link, Gitaro 678, thank you. Bolívia, caixinha por bolívia. Bolívia, Bolívia. Bolívia, Bolívia. Bolívia, Bolívia, Bolívia. Bolívia, Bolívia, Bolívia. Bolívia, 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 Bolívia. Bolívia, Bolívia. Bolívia, Bolívia, Bolívia. Bolívia, Bolívia, Bolívia. Pen dúvidся ne pas. stadhbíme, pulí. Bolívia, po medical назвancent intejacket. stopped bringing up the top of the top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente também não deixa, tem umas crianças mesmo que as pais que eu vim de casa e eles sabem onde que tem, porque eu não sei, ele que tá na rua, mas aí ele joga o papelão e ele não pensa no outro, chega por causa dessas coisas. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vezes, é o carro pessoal! A3428 cruza a 100 de esquerda e após o 269. Cruza a 100 de esquerda após o 269. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tá gravando rapa, vai passar um magnata aí Olha a americana ali ó Olha a americana Olha aí ó Aê Olha a decolagem americana Show de bola Olha a decolagem americana Olha a decolagem... Onde está a decolagem... Olha a decolagem... Aqui... 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 E aí vai, 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 vai Se inscreva no canal.